Oi minha gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é na loja Armarinhos Fernando, separei pra vocês alguns organizadores pra você organizar aí a sua casinha. Eu espero muito que vocês gostem, não esqueça de deixar o seu like, o seu like é muito importante pra mim. E você que ainda não é inscrito, fique à vontade pra se inscrever, ativa também o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos. Por aqui tem vídeos de achadinhos toda semana. Então, bora lá, já começo com esse organizador pra sua geladeira. Ele é hermético e o valor dele é R$ 43,90. E você encontra nessa cor e no branquinho também. Tem assim um pouco menorzinho por R$ 38,50. E tem ele assim na versão mais compridinha por R$ 29,90. E ainda nessa versão hermética tem esse por R$ 15,90. Tem essa versão que lembra muito uma gaveta por R$ 49,99. E você encontra nessas versões menorzinha, que ajuda bastante também na organização. Esse tamanho tá saindo R$ 8,99. E tem esse menorzinho por R$ 6,50. Tem esse outro modelinho da linha Descomplica, tá saindo R$ 15,50. Ainda dessa linha tem também esse outro modelinho por R$ 13,90. Tem esse por R$ 9,50. Tem assim menorzinho por R$ 5,30. E olha só que graça esse pequenininho por R$ 3,70. Tem organizador pra facas por R$ 30,90. Tem assim com divisória por R$ 28,50. Tem assim por R$ 16,50. Tem essa versão menorzinha, que lembra uma gavetinha por R$ 21,00. Esse tá saindo R$ 12,99. E tem esse outro modelinho ótimo para penteadeiras por R$ 19,50. E por falar em caixa organizadora, olha só esse modelo com divisória pra você guardar pequenos objetos por R$ 10,50. E olha só que graça esses cestinhos por R$ 6,90. Tem essa outra opção por R$ 8,90. Tem assim com divisória por R$ 18,90. E tem esse outro sem as divisória por R$ 19,99. Agora, olha só que fofurinha essa caixinha por R$ 8,50. Tem assim nesse tonzinho de rosa. Mas, tem no azul também. Tem esse outro modelinho por R$ 6,90. Tem cestinho organizador conventosa pra você colocar aí na sua parede por R$ 10,99. Tem essa opção também de caixinha sem tampa por R$ 5,30. Essa cesta tá custando R$ 28,50 e tem um tamanho super legal. Essas versões também são super úteis. E olha só esse por R$ 6,99. Tem assim menorzinho por R$ 4,30. Tem assim nesse formato mais quadradinho por R$ 8,50. E se você prefere um pouco mais compridinho pra poupar espaço, tem esse aí por R$ 9,50. Tem o kit com três cestos por R$ 19,99. E você encontra nesse tom de verde e no tom de rosa também. Mas, se você ainda prefere com tampa, olha só que graça esse modelo mais compridinho por R$ 12,90. E dessa mesma linha, você encontra a caixinha, olha só, por R$ 3,99. E pelo mesmo valor, você encontra também os cestinhos. Tem o cestinho na versão maior também, por R$ 6,70. E tem mais caixas com tampa dessa linha. Essa caixa tem um tamanho super legal. E ela tá custando R$ 29,99. E tem essa outra versão, tem um tamanho super legal também, por R$ 24,99. E tem ainda esse tamanho, por R$ 13,50. Tem assim, mais basiquinha, por R$ 4,80. R$ 3,80. Tem esse tamanho maior, por R$ 14,99. Tem o kit com quatro cestinhos, por R$ 14,90. E tem essa mega caixa organizadora, por R$ 71,90. Tem um tamanho super legal, olha só. Ela vem com essas travas. E vem com rodinhas também. E tem mais caixinhas organizadoras, olha só esse modelo, por R$ 10,50. E tem mais caixinhas com tamanhos maiores. Essa tá saindo R$ 19,90. Tem esse modelo, por R$ 37,90. Tem esse outro, por R$ 54,50. Tem esse, por R$ 34,50. Esse outro, por R$ 29,90. Desse mesmo modelo, tem a versão menor, por R$ 22,50. E tem gaveteiro também. Esse tá saindo R$ 129,90. E ele vem com quatro gavetas. E tem escorredor de louça, que ajuda super na organização da cozinha. E esse modelo tá saindo R$ 47,90 na versão vermelha. E você encontra também na versão preta. E então, é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.